Olá, bom dia! Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício até agora. Quem tem financiamento da casa própria pela Caixa vai ter quatro meses de prazo para pagar as parcelas. E veja também, professores e adultos de 55 a 59 anos já podem tomar a vacina contra a gripe a partir de hoje. Hoje é segunda-feira, 18 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Quem traz as informações para a gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Essa segunda parcela vai ser paga para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Esse pagamento começa hoje e continua durante todo o mês num calendário diluído, que é para evitar filas nas agências bancárias e também para evitar sobrecarga no sistema, tanto no aplicativo quanto também no site. Lembrando que hoje recebe os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 01. Desde o início, quando começou a ser pago o auxílio emergencial, mais 50 milhões de brasileiros receberam o benefício e foram creditados mais de 35 bilhões de reais para essas pessoas. E olha, um novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial também começa a ser paga nessa semana, um novo lote começa a ser pago nessa semana. Vamos ver na reportagem. O novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal será pago entre os dias 19 e 29 de maio. O benefício inclui mais 8 milhões e 300 mil pessoas e vai custar 5,3 bilhões de reais. Os beneficiários vão poder escolher entre sacar o dinheiro nas agências da Caixa e lotéricas ou se preferem um depósito bancário. As datas foram definidas conforme o mês de nascimento para evitar sobrecarga nos meios digitais e aglomerações nas agências. Agora nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por que? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. Até o momento, mais de 118 milhões de cadastros já foram recebidos. Destes, 112 milhões foram processados. Mais de 59 milhões foram aprovados. Para quem optar por receber o auxílio pela poupança social digital, a Caixa irá antecipar o crédito da segunda parcela para compras com cartão de débito virtual e para o pagamento de boletos e concessionárias. Essa liberação digital vai de 20 de maio, quarta-feira próxima, até 26 de maio, terça-feira. E quem paga a prestação da casa própria vai ter mais prazo para organizar o orçamento. É que a Caixa Econômica Federal suspendeu por quatro meses as parcelas do financiamento. Os pedidos feitos a partir de agora já vão incluir o período total de quatro meses de pausa. Quem já tinha conseguido a suspensão temporária por três meses, terá a prorrogação por mais 30 dias automaticamente. Tatiane, que é empresária do ramo de festas, está com o orçamento no vermelho. A pausa na prestação da casa própria chegou em boa hora. Você sente aquele alívio de não ter que pagar aquela despesa. E não é só uma situação da minha família, mas de várias famílias que nesse momento estão passando por essa crise. Podem solicitar a pausa na prestação habitacional que está com as parcelas em dia ou atrasadas por até seis meses. Clientes que utilizam FGTS para bater a dívida e empresas que estão com as parcelas em dia ou até duas prestações atrasadas. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo 0800-726-8068. Até o momento, mais de 2 milhões e 300 mil mutuários já solicitaram a suspensão da prestação habitacional. Mas é bom lembrar que essa decisão vai acarretar cobranças de taxas e juros. Os valores dos encargos serão acrescidos ao saldo devedor do contrato. Mas as taxas de juros e o prazo não serão alterados. Para Bruna Marcos, a decisão de adiar as prestações da Caixa ajudou a equilibrar as contas da casa. A suspensão desse pagamento, a gente conseguiu negociar também outras contas, como prestação do carro, cartão de crédito. A campanha de vacinação contra a gripe segue na última etapa e mais um grupo começa a ser imunizado a partir de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida conta pra gente. Maurício, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Essa última etapa da campanha de vacinação contra a gripe é destinada para quem tem mais de 55 anos de idade e para os professores das redes públicas e privadas. Pelo menos 63 milhões e 200 mil doses da vacina foram distribuídas aos estados. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 100 mil reais na campanha de vacinação. A meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A escolha dos grupos prioritários para a vacinação segue recomendação da Organização Mundial da Saúde. Durante a pandemia do coronavírus, a vacina é ainda mais importante porque ajuda a evitar a gripe que pode ser confundida com a Covid-19. Então, se você tem mais de 55 anos de idade, não deixe de ir a um posto de vacinação na sua cidade. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. E a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, desenvolve em tempo recorde uma tecnologia para a testagem rápida de casos de coronavírus em até dois minutos. O aparelho utiliza laser para decompor a saliva em grupos químicos. As substâncias são analisadas por um sistema de inteligência artificial, que está aprendendo a identificar de forma rápida se há presença do novo coronavírus na mostra testada. O equipamento utilizado no teste é importado, mas a programação dele foi totalmente desenvolvida pelos cientistas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos envolvidos nesse projeto mais de 30 professores doutores, todos envolvidos de diferentes áreas. É um projeto, portanto, interdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, desde pessoal de inteligência artificial até pessoal da área de bioquímica, genética, medicina e assim por diante. Por causa do risco de contaminação, nós não vamos poder entrar na sala onde está o aparelho. Ali dentro, as amostras são testadas em até dois minutos. Para se ter uma ideia, os testes rápidos utilizados atualmente no Brasil levam 30 minutos para darem o resultado. Nós passamos na primeira fase do processo que foi estabelecido pela MCTIC, que era ter o protótipo pronto. Agora nós entramos na última fase de validação final com a saliva ou com o gargarejo, onde nós vamos tentar fazer com que o protótipo funcione em uma escala razoavelmente boa e com uma boa sensibilidade e especificidade. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, viajou neste sábado a Uberlândia, em Minas Gerais, para conhecer de perto a nova tecnologia. Ele destacou a importância de o país desenvolver em pouco tempo um teste rápido para a Covid-19, que dispense a utilização de substâncias reagentes. É importantíssimo o Brasil desenvolver esse tipo de tecnologia. Nós notamos durante a pandemia um problema sério de dependência de insumos, dependência de equipamentos, de tecnologias de outros países. Obviamente isso é uma razão de mercado internacional, mas a pandemia nos ensinou que é importante que nós tenhamos tecnologias estratégicas desenvolvidas no Brasil e nós temos competência de fazer isso aqui. E uma multinacional que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo, está produzindo respiradores para reforçar o tratamento da Covid-19 no Brasil. Um óculos que descreve o que é visto em som e auxilia os cegos. E robôs humanoides que andam e interagem. Essa multinacional em Sorocaba, no interior de São Paulo, produz eletroeletrônicos para o nosso dia a dia. Celulares, impressoras, notebooks, mas também se dedica à pesquisa e inovação. E no momento em que a pandemia do novo coronavírus mudou o mundo, a fábrica se adaptou e passou a produzir ventiladores pulmonares mecânicos, fundamentais para o tratamento de pacientes mais graves com Covid-19. A produção começou pequena, com apenas três peças dessas sendo produzidas todos os dias. Depois aumentou. E agora, cerca de 50 ventiladores são produzidos diariamente. E a meta é expandir a fabricação e chegar a 200 ventiladores mecânicos sendo produzidos todos os dias. Hoje a gente está conseguindo produzir e entregar o máximo possível de respiradores para ajudar o Brasil a superar esse momento. A multinacional produz os ventiladores, ajuda na importação de peças para montagem de equipamentos e conserta respiradores quebrados. Além disso, a empresa criou uma plataforma com cursos online para ensinar os profissionais a utilizar os ventiladores. E aqueles que estão prontos têm um destino certo. São entregues ao Ministério da Saúde, que distribui as máquinas a partir da necessidade das cidades. Quando a gente vê essa produção aqui, a capacidade que eles estão aumentando essa produção rapidamente e com toda a certificação, com toda a qualidade, isso é uma coisa realmente impressionante, positivamente impressionante para o nosso país. A empresa multinacional é uma das beneficiadas pela lei de informática. A legislação prevê incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação que invistam em pesquisa e desenvolvimento. Agora, um grupo de 12 empresas passou a atuar com a fabricação dos respiradores no Brasil. Quatro delas devem começar a trabalhar com produção 100% nacional. Teremos soluções a partir da perspectiva de junho, julho, de empresas nacionais colocando produtos nacionais. O que vai criar uma expectativa muito importante do que a gente está chamando de soberania tecnológica. Na última sexta-feira, o governo do presidente Jair Bolsonaro completou 500 dias, mais de 60 deles em meio à pandemia do novo coronavírus. Os últimos 100 dias de governo tiveram como foco ações de combate à pandemia do coronavírus. Ainda em março, foi criado um comitê de crise para avaliar medidas a serem tomadas. Ao lado da preocupação de salvar vidas, o governo priorizou também medidas para garantir empregos e auxiliar os mais vulneráveis. Nós realizamos mais de 1.800 ações para minimizar os danos das famílias brasileiras. Os estados receberam uma enorme quantidade de recursos materiais e financeiros. Entre as ações está o pagamento do auxílio emergencial a mais de 50 milhões de brasileiros e a preservação de 7,5 milhões de empregos por meio do programa que prevê jornada reduzida ou contrato suspenso com auxílio aos trabalhadores. As medidas de enfrentamento ao coronavírus vão ter um impacto de R$ 1,270 bilhões na economia. Desse total, R$ 218 bilhões vão para ações de apoio à população vulnerável e aos trabalhadores. R$ 181 bilhões para auxílio a estados e municípios. R$ 23 bilhões para ações de combate à pandemia, garantindo insumos e tratamento aos cidadãos. E R$ 537 bilhões em medidas de fluxo de caixa e apoio à manutenção do emprego pelas empresas. Preservar as vidas e preservar os empregos, desde o início o presidente se manifestou e criou esse lema muito típico entre os militares, ninguém vai ser deixado para trás. Não vamos deixar ninguém para trás. Na saúde, foram investidos mais de R$ 11 bilhões para a compra e distribuição de respiradores, equipamentos de proteção individual e testes para diagnóstico da Covid-19. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Brasil em Dia. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri